Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Corsa Max 1.8 do ano de 2005 Completo Aro 14, perfil do pneu 175-65 Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros e travas elétricas, alarme Vê que eu tô bem novinho mesmo Direção hidráulica Veículo com 87 mil km rodados Ar quente, ar condicionado e desembaixador traseiro Câmbio de 5 velocidades Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Um veículo econômico pro dia a dia Mas pra você que não abre mão do conforto da direção hidráulica e do ar condicionado Com certeza o Corsa vai te atender muito bem Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Corsa Max, só aqui na classificados E pessoal, esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário do nosso sistema direct A loja faz financiamento, aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo é feita totalmente através do proprietário pelo nosso sistema direct É isso aí, nossa loja fica aqui na rua Carolina Florencia, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é o www.vocedecarro.com E essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja!